Música Música Estamos aqui a ver uma situação típica de projeto em que nós temos na circunstância em planta o desenho de uma abertura e depois aqui o alçado dessa mesma abertura só que como podem ver este alçado é muito mais pequeno do que a planta então temos que alterar a escala deste objeto para ele ficar exatamente com esta largura. Para isso utilizamos um comando chamado scale escrevemos scale e depois indicamos um ponto de referência ele pede-nos aqui na linha de comandos specify base point eu vou especificar este como ponto de referência e depois pede-nos na linha de comandos specify scale factor aqui há um problema porque eu não sei qual é o fator de escala que eu necessito, posso tentar aqui 0.75 mas verifico que não é bem esse também não será metade porque esta janela não deve ter o dobro da outra como podem ver pelo alinhamento deste grip portanto eu não sei que qual é o valor numérico do fator de escala que eu tenho que dar para que esta abertura fique exatamente com o mesmo tamanho que tenho aqui em planta então o que é que eu vou ter que fazer eu vou ter que utilizar uma forma de referenciar este comprimento daqui a aqui ao comprimento daqui a aqui isso faz-se de que forma eu seleciono o comando scale portanto escrevo scale ou se preferirem vamos aqui à linha de comandos deixem-me ver onde é que ele está aqui portanto vamos ao separador home do ribbons vamos onde diz aqui stretch e aqui está ele o scale e depois ele pede-nos para selecionar os objetos ou seja vamos selecionar o objeto cuja escala queremos alterar nós queremos alterar a escala deste alçado portanto eu seleciono este alçado e carrego no botão direito do rato ou carrego em enter e ele pede-me para especificar o ponto de referência specify base point o ponto de referência diz respeito ao ponto que eu vou manter exatamente no sítio onde está portanto será este que está neste alinhamento vou clicar aqui e cá está ele agora pede-me na linha de comandos para eu indicar o fator de escala como eu não sei o fator de escala eu vou carregar no botão direito do rato e selecionar a opção reference ao selecionar a opção reference ele o que é que me vai pedir vai-me pedir para especificar o comprimento de referência e o que é que eu faço vou aqui ao meu objeto e indico que o meu comprimento de referência inicial o comprimento inicial do objeto vai desde este ponto até este que aqui está e agora ele pede-me para especificar o novo comprimento e eu sei que o meu novo comprimento reparem que este ponto está a ser deslocado o meu novo comprimento vai alinhar por este objeto que aqui está eu tenho agora várias formas de fazer isto ou ligo o orto e indico através da opção object tracking que está aqui tenho alguma dificuldade em ver onde é que ele está neste novo sistema que é a tecla F11 que liga e desliga portanto se tiverem isto desligado voltem a ligar ou então carrego no botão direito do rato e na tecla shift ao mesmo tempo e aparece-me este menu onde eu vou buscar a opção perpendicular clito que é em perpendicular e agora ponho o cursor em cima da linha a partir do qual ela vai ser o movimento vai ser perpendicular portanto ele vai-me colocar o ponto perpendicular ali em cima portanto ponho o cursor aqui e cá tenho então a minha janela portanto a minha abertura exatamente com a mesma largura em alçado e em planta tchau 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 Legenda Adriana Zanotto